Música Você pensa que eu não vim, você morando Escondido no meu quarto, sozinho Até parece que o céu de santo você diz Viva o seu mundo, chega a casa Está sofrendo Música Eu te disse que eu não vim por você E jamais perdi matalhas Quando eu luto Diz que a guerra faz de verão A violar também o que o jantão Cada um é pouco Se precisar é frio Eu faço tudo de verão Só para te ver feliz Eu faço qualquer coisa que você quiser Eu posso sair do manhã com a maré Só para estar com tudo Quanto eu te amo Só para te ver feliz Eu faço qualquer coisa que você quiser 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 Eu faço qualquer coisa para nós Você有沒有 te amo Cada um é possível Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa que você quiser Eu faço qualquer coisa que você quiser Eu faço ficar com a mulher Eu faço a mulher Eu faço é droga e ele faz você Eu faço cal supplier Mas eu te ajudo Mas eu não sabia Que eu te dominei Mas eu te ajudo Mas eu te ajudo Eu te ajudo Deus me viu O teu de saber Que a minha mãe já é de você Filho querido Sou o teu reino Filho e sempre Estou contigo Só que a gente é feliz Eu faço qualquer coisa Que você quiser Eu faço só que não vai falar Só que a gente é comum Enquanto eu te amo Só que a gente é feliz Eu abro na pequena Pra você passar Eu abro na faca E faço resmiar E quer mexer contigo Tem que me enxergar Só que a gente é feliz Eu faço qualquer coisa Em paciência Com a gente é comum E a gente é comum E a gente é comum Só que a gente é comum Só que a gente é feliz Só que a gente é feliz Só que a gente é feliz E quem deixa contigo É que me enxergar E quem deixa contigo É que me enxergar 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 É que me enxergar